Olá turminha do segundo ano, tudo bem minha gente? Estamos em paz, cheio de saúde, espero e torço que sim minha gente. Olha galera, a gente está encerrando o nosso capítulo 3 do módulo 1 do livro de ensino religioso, tá? A gente tem muita coisa ainda para aprender, mas hoje eu vou fazer uma revisão junto com vocês daquilo que a gente aprendeu. A gente vai mencionar, você vai recordando, dando uma olhadinha aí no capítulo 3, certo? E aí conferindo tudo aquilo que você lembrar, que você esqueceu um pouquinho só, mas aí reaviva lá gente, porque a gente tratou da cultura indígena e é uma cultura linda, cheia de significados, de tradições. Nós falamos a respeito das suas lendas, nós falamos também a respeito das suas tradições religiosas, dos seus costumes, da sua cultura. A gente inclusive recordou, minha gente, que os povos indígenas, eles vivem em diversos lugares, né? Alguns desses povos vivem na floresta, outros vivem na área urbana, não é isso? Agora o mais importante é que eles procuram manter a sua cultura, preservar a sua tradição, que isso não pode, gente, desaparecer nunca, tá? Os povos indígenas precisam ser protegidos e as suas culturas também. Minha gente, eu queria terminar esse capítulo aqui lendo, na página 30, a história de Tupamirim. Pause o vídeo aí, corre lá, pega o livro e vamos conferir essa história comigo, tá bom? Então, na página 30 é o depoimento do jovem indígena Tupamirim. E aí a gente vai ler e aprender um pouco mais a respeito dele. Consequentemente, aprender também mais sobre a cultura indígena. Vamos lá? Olha só. Tupamirim. Tupamirim. Meu nome é Tupamirim. Nasci no dia 11 de outubro de 1999. Moro na aldeia Krukutu, na cidade de São Paulo. Aqui na aldeia, temos a Alpi, Casa de Reza. E é nesse lugar que nós, Guarani, somos batizados. Guarani é o povo que o Tupamirim pertence, tá gente? O povo indígena dele. Nela, aprendemos muitas histórias antigas. Acredito que isso me ajudou a desenvolver meu modo de contar histórias. O que também me levou a escrever foi o incentivo de meu pai, Olívio G. Coupé, que é escritor e sempre me dizia para ler os livros dele. Eu li, gostei muito e resolvi escrever também. Depois de prontos, meu pai corrigia meus textos e dava ideias para melhorar as histórias. Comecei a escrever com 10 anos de idade, gente. Na aldeia, nós brincamos muito, mas o que eu mais gosto é de nadar na represa. Na Alpi, que é a casa de reza, né gente? Dele e do seu povo. Na Alpi, sempre gostei de ouvir as músicas cantadas em Guarani. Na aldeia, é comum as crianças observarem os mais velhos tocarem rabeca, um tipo de violino. Muitos aprendem sozinhos a tocar esse instrumento. E eu sou um deles. Toco desde os 9 anos. Galera, que história legal, não é isso? Olha, tem muito mais para a gente aprender. A gente sabe muito bem disso, né? A gente tem muito mais para aprender sobre a cultura indígena. Mas para agora, eu vou pedir a você para dar uma olhadinha lá na página 32, onde você vai encontrar uma história que fala sobre a identidade das pessoas, tá? Você vai, gente, perceber o quanto é variada a maneira das pessoas compreenderem as coisas, o quanto também é diferente o modo de vida das pessoas, tá? E também, você vai aprender e relembrar um pouco mais sobre a cultura indígena. Aquilo que você não sabia e aprendeu, tá bom? Página 32, galera, tá aí. Minha gente, ó, eu vou encerrando por aqui. Mas olha, a gente já tem o encontro marcado. Vocês já sabem disso, não é? Grande abraço, minha gente. Um grande beijo. E até semana que vem.